Fala galera, Marcos na hora é beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust E bom tropa, hoje a gente vai tentar raidar essa base aqui né bem Esse aqui é o outro passion house também, outro BR também que era bem tóxico galera Muito tóxico, eu tava xingando geral aí no servidor Aproveitando que a DM não tá aqui né bem Aí fica aí fazendo aquelas coisas normais que BR faz em qualquer tipo de jogo né tropa Falando em jogo de sobrevivência, os BR domina a questão de ser tóxico né galera Nunca vi uma coisa desse jeito viu Mas tem muito gringo também que é tóxico galera, não é só o BR não Mas só que os BR domina né bem Meu Deus do céu, eu nunca vi desse jeito bem Bom galerinha, dá uma olhada nessa base aqui Ixi, essa aqui eu não sei pra onde tá o loot não galera Ela é um quadrado, aí o problema é saber aonde tá o gabinete né Vai ser igual aquela outra base de ontem Bom, vamos fazer o seguinte galera, eu vou fazer um jarvãozinho aqui na frente Porque o cara pode ficar online também né tropa Apesar que essa base aqui é meio esquisita galera Se o cara tiver online, eu não tenho o rocket né Eu tentei fazer a base aqui do lado aqui, o jarvãozinho Só que acabei, não deu pra construir por causa do barranco aqui tropa Consegui muito pra trás e não dá pra colocar outra fundação Ao invés de dar, passou o tempo de quebrar Não vou colocar o gabinete só pra quebrar Mas ficou dentro da terra, meu Deus do céu Olha o bug Ah mano Vou se já upar logo isso aqui também né pratos novos Se não já já o cara logo aí Eu já tomo aquele famoso né bem Vai ser o ipar ao vivo aqui Depois desse servidor aqui galera, eu não vou jogar nele de novo Depois do wipe Eu vou jogar um servidor oficial mesmo, tá Um servidor BR oficial Já treinei bastante né pratos novos Que eu tenho certeza que já não vou mais ficar morrendo tão fácil assim Na hora do PVP né tropa Sendo de arco Eu entrei no servidor mod ali galera, pra ficar treinando tá Aquele servidor UKN se não me engano Servidor que serve só pra treinar PVP mesmo tropa Acabei treinando ali PVP De arco e flecha, de Thompson, SMG De tudo quanto é tipo de arma galera E até descobri a minha melhor arma né galera A arma que mais dá certo pra mim tá Que eu consigo segurar o recolhe dela Atirar reto Trocar o PVP E sempre levar o cara né galera No caso pra mim tropa A melhor arma que eu me adaptei A arma de baixo calibre A arma pequena Foi a Thompson tá E é uma arma que você consegue ela muito fácil tropa Na bancada, esse tipo de coisa tá Aqui galera, nesse servidor não precisa colocar Esse negócio de parte elétrica Essas coisas tá Só que eu fui descobrir depois Por causa dos comentários de vocês tá tropa Aqui é só colocar o rastreador mesmo Colocar a senha E depois você ir lá E apertar o botãozinho dela ali Direto nela que já liga tá galera Não precisa colocar essa parte elétrica Essas coisas aí Eu fui descobrir isso depois né Bem, aí não adiantava mais Vou dar mais uma olhadinha nessa base aqui galera Pra não ter mais ou menos uma noção Pra onde que eu vou começar a raidar tá Deixa eu ver a porta A porta tá por aqui Tá galera, se a porta tá aqui O luxo vai tá no fundo né Só que o problema é se ela ficar rodeando de porta né galera Bom tropa, eu vou ali buscar as bombas Tá ligado a senha? Tá, beleza Buscar as bombas aqui bem E já vamos começar a dar aquele raid né tropa Sobe Sobe treco Oxi Não quer abrir agora Igual o Tiringa né bem Oxi Agora pof Dá as bisoiadinhas aqui em volta né Porque vê se não tem alguém me seguindo né galera Esperando sair pra fora com as bombas Pra poder me matar né bem Fechar isso aqui, beleza Bom, é isso aí galera Já tô com as bombas aqui Já vamos lá pro nosso raid bem A começar Dá ali roquetada né tropa Eu acho que vou começar a raidar na bomba óleo Raidar essa parede aqui ó Pior que tem três bombolas Duas bombolas Só não vai dar pra raidar aqui não Ih caramba O dono ficou online tropa Tá abrindo porta lá pra dentro Vamos acelerar daqui bem Acelera Raidar outro jarvan galera Aqui só dá pra raidar online Se for com na base da bazuca Então tem muito pouca rock Sem seis se eu não me engano só Aí não dá pra raidar online Bom galera Eu vou fazer uma visitinha pelo mapa aqui né bem Encontrei esse platinose aqui Com os pés pra fora galera Olha só esse daqui E dá ali bomba bem Abamba 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 Será que aqui pega dano? Acho que não né Abamba Abamba Sempre vai falhar uma Quer ver? Uma ou duas Sempre falha Abamba Abamba Não é a bamba não viu platina É a bomba Abamba Eu acho que não vai quebrar ainda Vai falhar Sempre falha uma ou duas galera Ó tem uns caras por aqui hein Tem uma outra base também galera Tá de metal de alta Eu vou raidar ela também Aqui não importa se eu gastar a C4 galera Porque lá não dá pra raidar a C4 Eu quero raidar aquele cara online Então eu preciso de rock Esse jarrozinho pequenininho Os caras geralmente deixam de pedra Assim galera Uma vez O cara deixa até de madeira Por que? Porque o cara olha né Ele imagina que o cara vai olhar E não vai raidar Tá abamba Ah faltou um pouquinho Vou raidar na munição mesmo galera Vou pegar essa K véi aqui Será que essa K Aqui ela explode muito fácil Já tá quase quebrando Só foi falar E aí se for atirar com munição normal Demora É o barulho que isso faz Não com um silenciador Você tá doido Ih arma véia esquisita Ele é guerra nas estrelas né troco Você atira no chão Atira acerta na lua Parece que tá pegando a forja Não tá não Tá beleza Isso aí ó O caixão do Platino aqui Já vai ficar Caixão e bela preta bem Opa bastante seringa Pelo menos Trancar aqui né galera Ué não dá pra trancar Não dá pra upar Ô ô ô Calma tá queimando a bundinha No Platino Platino Opa aqui ó Cinco caixão fur Já dá pra fazer mais loft galera O problema é cano né Preciso de cano O cano é de menos galera Esse é o mais fácil de conseguir Por que que não upa esse negócio aqui Ah tô bloqueado por 47 segundos Entendi Quando você errada Você não consegue tampar Não consigo nem quebrar também Eu tenho que quebrar na munição Deixa pra lá Não vou nem colocar gabinete aqui não galera Vou matar o Splash Noz aqui logo Vai acordar na praia né Opa silenciador Ah aqui ó Foi pra fazer mais bombar óleo Isso aqui eu vou levar O resto eu joga tudo fora Tome Na testa do Platino Eu tive que dar dois tiros Pra matar na cabeça Se for eu O cara vai me dar Um tiro de raspão Eu já me mato né Não é possível um trem desse Só que galera Já coloquei minha cama tá Coloquei umas Aquelas mochilinhas De coisa pra poder esconder Coloquei um lootzinho aqui dentro É um Um pouco do loot de raid tá galera Eu acabei escondendo ali Por que trofa Porque tem uns caras ali ó Que eles estão Operando né Aquela máquina de Escavadeira né trofa Então tem que tomar meio cuidado aqui Senão já já ele vai vir aqui Dar o counter raid É que eu já tinha visto mais ou menos Eu vim aqui trocar pra ver Pegou esse cara Ele abriu a porta Tem só essa porta aqui galera Ah bamba Ah bamba Cuidado que explode bem Olha lá Os caras tão operando ali galera E os caras não Não ficam lá em cima Geralmente eles ficam embaixo Porque a gente não tem Ninguém querendo pegar O minério deles lá né E de lá eles conseguem me ver Olha se eles conseguem me ver Eu tô parado desse jeito aqui Eu tomo o famoso Bem na testa aqui né bem O cara com a sniper aqui O cara atira bem na minha cabeça galera Aqui esse jogo é esquisito Você parou um segundinho Você já toma na cabeça Vai dar aqui na bomba óleo mesmo Tome Ali o lootzinho que eu escondi Só se o cara for hack Pra achar galera Até o cara tem muita experiência De jogo né O cara vai e olha Na frente da cama Já imaginando que tem a loot né Alguma coisa esconde Ai quebrou Ah tá É bug Ah bug Latina Ah bugzinho Bom galera E agora que eu tô Começando a aprender Pegar jeito né galera Esse negócio de PVP Segurar o recorre das armas Essas coisas Comecei a perceber né galera Que não é tão difícil assim Que segurar o recorre das armas né No caso pra quem é iniciante galera Acha muito escroto Acha totalmente escroto galera Esse negócio de recorre dessas armas É Achava até impulsivo galera Que nem a AK-47 Eu achava que era praticamente impulsivo Ninguém jamais conseguiria Segurar o recorre dessa arma né Uma vez eu tava de longe Trocando tiro com o cara O cara me dava uns dois tiros de AK E não errava uma Eu já pensava não Esse cara era serraco Não tem lógico O cara acertar tiro com essa arma E na verdade não é nada mais Que experiência de jogo né Eu agora tô treinando galera Que eu gostei muito da MP5 Eu quero muito aprender A jogar aquela arma Segurar o recorre dela né Pra poder trocar tiro Com os platinórios né Eu acho que Ó mais 164 de munição explosiva Portão Esse que eu acho que o portão Eu vou levar também galera Esse portão de ferro Porta dupla blindada Acho que eu vou levar Pra colocar na hora do raid lá né Ih eu não consigo pegar o loot aqui galera O loot do gabinete Vou ter que quebrar o gabinete Ah ferro não Ferro não vou querer não Chega de ferro Platins que é ferro Platinórios que Platin Ah o ferrinho Cadê? Não dá nada pra fabricar aqui Vou pegar essa mira aqui mesmo Acho que colocar na hora A sniper já tá com mira 4x né 8x na verdade Aí o resto eu jogo tudo fora mesmo Aí MP5 galera Eu quero muito treinar com essa arma Mas eu vou Essa aqui agora eu vou jogar fora Eu já tô com a minha LR300 né galera Que é uma arma que eu já consigo jogar Porque ela totalmente Muito top jogar com ela galera Isso aqui dá pra trocar PVP ó Você vai e coloca no chão na hora galera Tipo a É como se fosse um gelo lá do Free Fire tá Você coloca ele no chão ali Fica como se fosse uma barreira Guardei o loot lá galera De raid Dá uma olhadinha aqui primeiro Ver se os caras não tá vindo aqui né Esperando Aí depois eu vou lá dentro E pego o loot de raid tá Cadê? Ó os caras saíram de lá Parece que eles tão derrubando o L Parece que eles tão derrubando o L Cadê a base deles? Pra derrubar o L Os caras tem que fazer base galera Na base bem grande Olha o L ó Tá pegando fogo Eita nós Olha o tamanho da base dos caras galera Latinha do céu E o raidando do lado da base deles ó E o L tá ali Enxumbo neles Ave Maria galera Olha isso Olha isso Tá cheio de negócio de anti-aéreo lá ó Pior que não dá nem pra ver os caras daqui galera E eu tô com a 8X ó E a base deles não tá longe O helicóptero foi abatido finalmente e destruído Caraca Tão rápido assim Os caras devem estar em 3, 4 ali A pedra com esse L aí galera Não é muito difícil de derrubar não Se eu não me engano Parece que é dois pentes de arma Se você conseguir acertar Você já consegue derrubar o L tá Ele é bem fácil de quebrar Problema é você mirar nele né Tem que ter experiência de jogo né galera Ele atira com munição E atira com bazuca também né Atira missus Então é bem fácil de te matar tá Beleza Deixa eu ver ó 5k de sufuro Vem cá Cadê, cadê, cadê Vai aparece Aqui ó Beleza Tem que pegar o Luz de raid lá dentro também A IC4 já tinha ficado aqui ó Tinha guardado né bem Então já sabe né troca Tomar o famoso counter raid Já não perde o Luz né E pra achar o Luz aqui Só os caras for raid aqui mesmo Bom Luz de raid nós já tem galera Agora eu só preciso de cana Pra gente fazer host pra raidar aquele cara lá online Tá Então agora eu vou levar isso aqui lá pra base E a nossa meta agora vai ser Procurar cano bem Aqui galera Peguei o Luz Nossa senhora Mais 3k de coisa galera Olha isso De sufuro 1k e 300 de pólvora Agora eu só preciso do cano mesmo galera Pra fazer rock Pra ainda aquele cara online é bem Então é isso galera A nossa meta agora vai ser só procurar cano O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Um ótimo feriário pra vocês aí Bem um ótimo final de semana Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui Platin deixa o like Platin nosso Chamar o dropzinho aqui ó Ué Dá pra chamar um Ah tem que esperar um tempo ali ó Pra chamar outro Bom então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Valeu e fui